I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Olha que maravilha! Que espetáculo, viu, meninas? Olha que gudezura! Eu tinha prometido pra vocês, se tivesse bastante volta, Lu, naqueles vídeos que eu estava fazendo, que eu voltaria, né, trazendo uma peça sensual. Um sexo sem ser vulgar. É, com esse, com essas aplicações aqui, ó, que vocês tanto estavam pedindo, que é muito vendável. Demais mesmo! Muito, veja as imagens. Vou até passar um pouquinho pra cá, pra vocês verem essa lindeza, essa maravilha, essa beldade que sonoiou. Olha que coisa mais linda, mais linda. Gostosita demais? É eu, 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 eu. Coisa linda, mamãe! Olha que luxo, que calcinha maravilhosa. Todos esses materiais é da onde, Jen? Lá da Monde, aviamento, gente. Essas apliques lindos, maravilhosos, né? Tulle Lusión. Tulle Lusión, né? Tudo se encontra lá, gente. Os apliques, Tulle Lusión, a microfibra, o viés do lago, as alças, reguladores, lacinhos, chanel. Tudo que nós utilizamos aqui é lá da Monde, aviamentos. Lembrando você também, que nas suas compras, acima de 400 reais, eles dividem o frete com você. Então, assim, não perca essa oportunidade, viu? Porque é maravilhoso. Uma loja que divide o frete com você. E outra coisa, 400 reais em compras nem se iluda, viu? Que não é muita coisa, não. Porque o preço que tá, né, mãe? Esses fechos aqui também, lá da Dona Monde, ó, é um especial pra você fazer esse tipo de bralat. Conjunto Thalia pra vocês. As aplicações são essas aqui, ó. Lindo. Maravilhosa. A gente vai tá fazendo ele agora no preto, que vai ficar um espetáculo também. Até mesmo pra vocês saírem, né, dessa visão de que só fica bonito no vermelho. Então, nós vamos fazer aí também no preto, pra vocês verem que esse aplique fica o luxo. No branco também fica o luxo. Isso aqui pra você fazer, né, biquíni também, né? É. Vou quebrar o trem. É do jeito que amanhã é estovadona, minha filha. Quebra mesmo. Quebra e não abre. Mas aqui eu vou, no vídeo da confecção também, eu vou dar dicas pra você fazer diferente, caso você não tenha e não encontre aí na sua cidade esse fecho aqui. Então, fica ligada aí, que nesse vídeo aqui a gente vai tá fazendo o corte. E no próximo vídeo a gente vai tá fazendo a confecção passo a passo, lembrando que a modelagem já está disponível do P ao GG. Isso aí não é tamanho único. Não. Não mesmo. É P, M, G e GG. É porque senão as rechunchudinhas ficam de fora. É porque geralmente esse modelo, né, é mais sexual, o pessoal trabalha com tamanho único. Que só dá em quem veste M no máximo. Entendeu? Então, assim, nós trabalhamos geralmente com todas as modelagens. Apesar que quando... Só a gente tá trabalhando com tamanho único quando é regulável, né, mãe? Quando é uma calcinha regulável. Mesmo essa também é regulável. Mas mesmo assim eu fiz do P ao GG, porque senão as rechunchudinhas ficam de fora. E é tão lindo. É maravilhoso. Então, vamos lá pro nosso corte. Aqui nós vamos começar pela calcinha. Eu já tô com o meu pedacinho aqui de microfibra. Então, as costas e o fundilho é na microfibra. Essa parte da frente a gente vai fazer ela no tule, pra poder a gente fazer a nossa aplicação. Lindo, lindo, lindo. Então, aqui eu já vou pegar o meu pedacinho aqui. Tá vendo? Retalho. Presta atenção. Retalhozinho. Que poderia ir pro lixo. E aí dá pra fazer muita tanguinha, viu? E vou falar pra vocês. Não é um conjunto caro, não. Pra fazer, não. Ele é caro pra você vender. Ele é caro pra você vender. Presta atenção aí. Essas roupas tem bastante saída. E você faz com um pequeno pedacinho de tule. Os apliques não são caros. O pazinho. E é o tchan da peça, gente. É o tchan da peça. É o tchan da peça. Sem os apliques é... Fica sem graça. Fica sem graça. Não tem valor nenhum. Não tem o tchan-tchan. E aí você fala, meu Deus do céu, como um aplique barato, dá todo um tchan, um charme na peça. E aumenta o valor, assim, exorbitante. Porque um conjunto, se você... Sem um aplique, você vende bem baratinho. Porque é um conjunto comum. Você colocou um aplique, meu amor, você aumenta 20, 30 reais na peça. É igual a... Vocês trazem a dona Prisma. O valor que agrega nas nossas peças. Né? E não são coisas, assim, exorbitantes de caras. Mas que faz a diferença. Eu vou falar pra você. Se você tiver condições, invista na sua plaquinha personalizada. E isso dá... A primeira coisa que eu falo, assim, pra vocês mesmos, quando tiver um pouquinho de dinheiro aí pra poder investir, invista na sua placa personalizada. Porque isso passa uma credibilidade tão grande pro cliente, pra sua marca, que você não tem noção. Pronto. Uma vez aqui, eu vou cortar agora o fundilho e o forro. Vou aproveitar aqui esse pedacinho aqui. Aproveite tudo quanto é pedaço. Não jogue nada fora. Porque tem hora que você acha que não vai dar certo, não vai servir pra nada. Daí a pouco, ó, você precisando daquele pedacinho. É verdade. E agora que essa onda de color block... Que você pode tá mesclando, fazendo duas, três cores numa peça só. Quem bem soubesse, não jogaria nenhum retalho preto fora. Porque o preto é o que você mais utiliza pra usar esses retalhos, gente. Porque o preto, você pode colocar a lateral amarela. Você pode colocar a lateral de qualquer cor. E dando acabamento no viés, né, mãe? Preto fica o luxo, gente. Prova disso a calcinha vera que tá aí, né? Se você ainda não assistiu aí, calcinha vera... As meninas tão arrebentando de ganhar dinheiro com a calcinha vera. Porque é lucro mesmo, gente. É pegar o que ia pro lixo e fazer uma calcinha. E as meninas não estão vendendo, assim, em caixa de R$3,00, não. É preço normal. E elas falam, ô Lu, bendita seja a vera. Aproveita retalho de renda, retalho de liganete, retalho de tule pra fazer as laterais. Agora eu vou tirar, não tirei no forro, agora eu vou tirar na microfibra. Que já saiu tudo certinho aqui. Então, a gente tem que ter criatividade, porque senão a gente não ganha dinheiro. Verdade. A gente que não tem que ficar questionando que tem uma loja que tá vendendo conjunto a R$20,00, R$19,90. Ah, fulano tá vendendo ali, barato, peça de feira, mas é barato, o povo quer coisa barata. Não, você que tem que fazer as suas estratégias aí pra você alcançar esse público também. Porque a gente tem sempre vários públicos, gente. Não tem pra onde correr. Sempre vai ter aquela cliente que gosta de levar o que é barato. E vai ter aquela cliente que vai querer levar o seu melhor do ateliê. Entendeu? Igual mesmo, quem trabalha com Avon, Natura, Boticário, né? Sempre vai ter as clientes que só vai comprar Boticário. Mas sempre vai ter uma Jennifer da vida que vai comprar Avon. Não entendeu? É verdade esse bilhete. Enquanto a manhinha compra Boticário, eu compro Avon. Mas já pensou se a moça da revista só trabalhasse com Boticário? Ia perder eu a cliente da Avon. É verdade. E tia Tade também, né tia? É verdade. Não compra porque sim. E outra coisa, quando você trabalha com diversidade, acaba que seu cliente da Avon, um dia ela volta e compra o quê? O Boticário. Entendeu? A Natura. Dá pra enxergar aí? Dá. Então, o que eu quero dizer pra vocês é trabalhe com diversidades. Trabalhe com tudo, né? Com valores, com modelos, né? Eu sei que a maioria quando tá iniciando essa empolgação de querer trabalhar com renda, né mãe? Trabalha com esses modelos mais difíceis, mais complexos. Mas comece pelo básico, porque o básico é o que mais sai, é o que mais vende. E quando você usa, né, de sua criatividade, seus retalhos, você acaba aí ganhando dinheiro mesmo, gente. Pode. Agora a gente vai cortar o bralete. O bralete só é no tule. O resto é só na aplicação, nos mantos lá, que você vai aprender a fazer. Mas o molde mesmo é só o bojo. E pode chegar um momento, dentro da lingerie, que você vai se especializar em algo, né? Você pode... Tem pessoas que não gostam de fazer cueca nem infantil, nem cueca adulto, nem mexer com homem e nem mexer com criança. É um direito seu, né? Nós temos clientes, né mãe, que... Tem clientes que não gostam de mexer com plussais. Tem clientes também que não trabalham com peças mensuais. Tem clientes também que optam, principalmente as cristãs, né? Nem todas, mas entende que é um trabalho, que a gente tem que ter diversidade, tem que ganhar dinheiro. Beleza, a gente respeita a opinião de todo mundo. Mas tem pessoas que não gostam de trabalhar com peça sensual. Tem pessoas que não trabalham com masculino, com infantil, com plussais. Tem pessoas que não gostam de trabalhar com peças de feira. Não, eu tava olhando você querendo riscar uma ilusão com sabonete. Não, a gente... Nem você ia enxergar, mulher. Eu vou falar pra você, tudo é possível ao que crer. Aí, o que que acontece? É um direito seu. Ao longo da sua caminhada, você pode estar fazendo algumas escolhas. Eu mexo com tudo. Eu mexo com praia, com fitness, né? Com peças de dormir. Então, já tem cliente que não gosta de misturar. Mas pode misturar. Mas tem cliente que faz opção por não misturar. É um direito seu. Mas a gente sempre fala pra vocês... Que é sempre bom saber de tudo um pouco. Porque eu vou falar pra vocês. Na época de praia mesmo... A gente não vendia. A gente não vendia, gente. E pra quem trabalha e paga aluguel... Então, assim... É complicado. Então, assim... Tinha vezes que entrava não sei quantas pessoas na loja... E só queria praia. Queria maiô, queria biquíni, queria saída. E a gente não trabalhava. E aí? Ia comprar na concorrência. Então, assim... Por isso que a gente ensina aqui de tudo um pouco. Porque às vezes a sua cliente vai comprar uma lingerie... Já acha o biquíni lindo e por a estampa ser exclusiva da sua loja... E sabe que se não levar aquele momento de não vai encontrar mais... Acaba levando. Aí quando pensa que não, ela já tá saindo da loja... E vê lá um conjunto lindo, maravilhoso... Uma leg com um top... E fala... Não, que conjunto lindo, que conjunto diferente... Que eu não acho no mercado... Vai levar também. Então, a gente sempre fala... E sempre tem as tímidas, né? Que não gostam de entrar em determinadas lojas... Pra comprar algo mais sensual, né? Então, assim... Você pode ter certeza... Que a maioria das suas clientes... É... Não entra no sex shop... Mas entra na sua loja... E acha a peça que ela queria... Na sex shop... Porém, ela tem vergonha de ir lá. Era isso que eu tava tentando falar... E mãe, a revoltou! Eu revolto... Porque eu não gosto de sex shop também, não. Entendeu? Então, assim... Se você trabalha... É... Com lingerie... Sabe, gente... Você pode trabalhar com essas peças sensual... É o que é, mãe? Conta pras meninas que não estavam... Na fila do banco... Na fila do cacho... E tem uma loja... Um sex shop em frente... É, meu Deus! Gente, a mulher abordou a gente... E falava uns palavreados... E minha pastora ficou morrendo de vergonha... E aí eu falei assim... Calma, amiga... Calma, calma... Mas era cada palavreado... Mas era cada palavreada... Menina ficou besta... Mas é porque elas recebem um treinamento pra isso... Então, assim... Tudo que você vê que é praticando... É treinando... Deus, existe isso... Chocada... Não... E elas falando... E o pior era elas explicando como funcionava o produto... Isso... E grávida era mesmo... Ela tava grávida... É... Pelo menos ela faz uso do que ela... Do que ela... Faz a propaganda... Então, assim, gente... É sempre bom ter realmente um pouco indicado aí na sua loja... Exato... Logicamente que isso não é do dia pra noite... Isso não é dica pra iniciante... Não é dica pra iniciante... Porque iniciante começa querendo abraçar tudo... A gente sabe... É verdade... Minha prima começou fazendo pano de prato... Daqui a pouco tá fazendo o negócio de botar na porta pra não entrar bicho... Daqui a pouco ela já quer mexer com coisa de bebê... Já quer mexer com toalha de boca... Já que ela... Aquela toalha que negocia o cabelo... Ela é um monte de coisa... Não, negócio de puxar lixo... É naninha... Naninha... Ela é um travesseiro de boneca... Que eu tenho um lindíssimo... Outra coisa que ela também... Mesa posta... Veja as imagens da naninha na minha cama... Agora você que lute... Pra me mandar essa foto da naninha... Na foto não... É vídeo mesmo do meu quarto... É lindíssimo... Ô misericórdia, mulher... Não dificulta minha vida não, maninha... Eu tenho vídeo... Você vai trabalhar... Porque você paga pra trabalhar... Meu Deus... Não... Eu vou falar pra vocês... Eu fico revoltada... Não, eu não vou te dar... Não vai resolver o problema... É eu que lute... Ela acha que é fácil... É bom essa menina ver naninha... No meu quarto lindíssimo... Meu pai... Acho que nem todo mundo vê no meu quarto maravilhoso... E aí meninas... Como eu tava dizendo... Não é dica pra iniciante... Porque iniciante... Começa com calcinha... A Marta deseja fazer sutiã... E não tem... Não sabe nem pra onde vai... Tá desesperada aí... Mas quer aprender... O bicho de sete cabeças... Quer destrinchar esse bicho... Né... E... Mas eu estou falando... É ao longo do tempo... Que você vai conquistando sua clientela... Vai chegar um momento... Que você... Por exemplo... Mora num bairro mais sofisticado... E só tem gente... Né... Que sabe o que é gostoso... O que é bom... Então... Vai chegar um momento... Que você pode decidir costurar somente pra essas pessoas... Né... E você vai investir naquele material de qualidade... Num acabamento perfeito... Em modelagens tops... Exclusivas... Maravilhosas... Mas tem cliente que quer costurar com o povão... É... Verdade... Então... Aí você vai optar... Né... Mesmo... Costurando com o povão... Você não vai desleixar... Você vai fazer peça bonita... Peça com qualidade... Peça... Porque esse vai ser o seu diferencial... Porque peça de feira tem tudo em qualquer esquina... É verdade... Então... Seu diferencial vai ser qualidade... Atendimento... E acabamento... Leva isso pra sua vida... Aí essas dicas... Beleza... Então... No próximo vídeo... Vocês ficam ligadas... Porque o espetáculo... O show... Vai acontecer... Porque eu não levanto da cama... Se não for pra dar show... Ó... Então não esquece aí... Não esquece aí... Não esquece aí... Eu sou baiana... Baiana não nasce... Compartilhar... Deixar o seu like... O seu comentário... E também... De adquirir... O nosso curso aí... Como fazer lingerie... É forte... Nós vamos deixar aí... Na descrição do vídeo... E também... Fixado no primeiro comentário... Gente... E agora eu vou falar pra vocês... Esse curso... Tá maravilhoso... Pra você que está... Começando na área da lingerie... Então assim... E outra... Fica ligadinho... Porque tá vindo aí... O nosso curso... Moda Praia... Então... Um beijo... E até o próximo vídeo...